Centenas de casais homossexuais se casaram no domingo no estado americano de Washington, depois que o matrimônio gay foi legalizado por referendo em novembro. Apenas a prefeitura da cidade de Seattle esperava oficializar 140 casamentos gays na data. Entre quinta-feira e sábado, 623 licenças de matrimônio haviam sido emitidas. Era o detalhe que faltava para tornar legítimo, legal, oficial. É poderoso, significa muito. Simbólico, porque passamos todo o nosso relacionamento à espera do dia que finalmente poderíamos legalmente nos casar. Viemos até aqui para fazer parte da alegria deste dia. Queríamos ver casais felizes, atrás de casais felizes, saindo da prefeitura. A medida aprovada em referendo nas eleições de 6 de novembro entrou em vigor na quinta-feira, mas a lei estadual requer que os casamentos sejam realizados três dias após a licença ter sido expedida.